Oi meus amores, tudo bem? Mais uma massinha e hoje gente eu vou fazer esse biscuit perolado você pode fazer na cor que quiser e ele fica perolado, suas peças vão ficar bem lindas eu vou fazer todas as massas que eu souber, tá gente? ainda tem massa de areia, massa de pedra, massa de sal e várias outras pra gente fazer, olha só, esses vasinhos de bonequinhos super lindos eu já fiz vários, tô fazendo passo a passo de outro, em breve eu posto pra vocês, tá bom? bora prender essa massinha vamos precisar de uma panela, um copo de amido de milho, qualquer marca, tá? a maisena, eu tô usando 200 gramas, 200 gramas também de cola PVA eu tô usando cola PVA porque eu quero essa massa mais resistente pra poder colocá-la no sol e na chuva, tá bom gente? mas se você for colocar dentro de casa, pode usar qualquer cola, inclusive a caseira óleo de cozinha de soja e vinagre de álcool vou também usar corante porque eu vou fazer a minha colorida e pó metálico ou glitter, tá gente? se você for fazer ela branquinha, usa o pó metálico ou glitter branquinho, tá? eu vou usar o prateado porque eu vou deixar ela prata e aí pessoal, vamos colocar duas colheres de vinagre eu peço que vocês tenham paciência gente, mas eu mudei de cidade, a mudança é muito grande por isso eu tô demorando mais pra postar os vídeos, tá? vou colocar também duas colheres de sopa de óleo de soja ou qualquer óleo que você tiver e a cola, depois eu vou acrescentar também o amido de milho como eu disse pra vocês, eu mudei de cidade, então a mudança é muito grande é muito trabalho, muita bagunça pra arrumar e a gente fica muito cansado e estressado também por causa da mudança, né gente? então tenham paciência, tá bom? e orem por mim pra que tudo dê certo nessa nova cidade onde eu estou eu tô até rouca pra vocês terem uma ideia com um copo de cola eu coloquei água dentro pra retirar o restante da cola aí vamos misturar bem vou acrescentar apenas uma gota desse corante já que ele é preto e eu quero que fique cinza e vou colocar todo o pó metálico ou glitter bem fininho aquele bem fininho mesmo, tá? você pode colocar também purpurina e aí a sua massa vai ficar bem perolada suas peças vão ficar bem bonitas eu fiz de várias cores eu fiz preto os bonequinhos eu vou trazer pra vocês de várias cores, tá bom? os pretos já estão prontos mas eu vou trazer de outras cores também olha só pessoal agora é só misturar bem levar lá pro fogão mexer até essa massa desgrudar toda da panela, tá? ela vai ficar mais durinha um pouco do que o biscuit normal aí depois você vai sovar tudo olha só gente, ela tá morna agora mexer lá no fogão desgrudou de toda a panela rapidamente ela desgruda pode ser qualquer panela inclusive antiaderente que desgruda muito mais rápido, tá? não vai ficar nada na tua panela por conta do óleo agora você vai sovar bastante ela tá assim, bem durinha mesmo meio emborrachada mas quando você sovar ela ir por uns 10 minutinhos ela vai ficar bem macia bem perolada e aí você pode fazer o que quiser com essa massa colocar dentro ou fora de casa que não tem problema nenhum, tá bom? depois, claro você tem que passar um verniz pra impermeabilizar e pode pintar também de outra cor, tá bom? deixa secar bem nos dois ou três dias as peças que você fizer vai tá bem sequinha quando você for usar se ela tiver um pouco dura acrescenta um pouco de hidratante condicionador ou creme de pentear que ela vai ficar bem maleável e olha só que linda não dá pra vocês verem bem mas ela tá bem perolada se você gostou clica em gostei compartilha e espera pelos bonequinhos, tá? beijo meus amores e até o próximo vídeo não dá pra vocês verem bem não dá pra vocês verem bem não dá pra vocês verem bem